Ei, acadêmicos! Voltei, vim fazer um videozinho pra vocês pro cálculo da idade gestacional, pra que vocês se sintam mais seguros com relação a atender essa gestante lá no pré-natal e consigam fazer o cálculo da idade gestacional, ok? Bom, pra fazer esse cálculo, vocês não vão precisar mais do que ter habilidade com relação às contas matemáticas. Não é tão difícil assim, tá bom? Então, o que eu vou considerar é, novamente, DUM, data da última menstruação, contando a partir do primeiro dia do ciclo menstrual, ok? Então, essa gestante chegou lá pra ti no consultório, demorou um pouquinho lá pra ir pro pré-natal, ok? E falou que teve essa última menstruação no dia 18 de abril de 2020. Outro dado importante que eu preciso considerar é a data da consulta, tá? Então, vamos considerar que ela chegou no consultório pra vocês amanhã, que é o primeiro dia útil, 14 de setembro de 2020, ok? Bom, o que que eu vou precisar aqui? Saber quantos dias tem o mês da minha data da última menstruação. Lembra do macetezinho que eu fiz com vocês com relação a contar quantos dias tem o mês? Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. Caiu na Interdigital. Se caiu no meio aqui na Interdigital, eu tenho 30 dias. Então, abril tem 30 dias, 30 menos 18. Vou colocar aqui, ó, esse 30 é referente ao mês de abril, ó, da data da última menstruação, ok? Vai ser igual a 12. Tá? Vou colocar aqui mais uma vez abril, que é pra vocês não se confundirem. E aí, eu vou caminhando com relação a contagem dos meses até o mês da data da consulta, ok? Então, eu vou, depois de abril, tenho maio. Maio tem quantos dias? Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, caiu aqui em cima, 31. Maio. Junho. Tem 30. Julho. 31. Agosto. 31 também. Setembro, eu não vou até 30, porque ela veio na consulta no dia 14, ok? Então, eu paro na data da consulta. Setembro. E agora, eu vou somar isso aqui, ok? Então, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não ia fazer errado. 3, 6, 9, 12, 13, 14. 149. E eu vou sempre, sempre, dividir esse total por 7. Por que por 7? Porque quando eu for fazer o cálculo de semanas gestacionais, sempre as semanas são de 7 dias, tá? Então, eu vou dividir isso por 7, 149 por 7. Agora, uma outra dica. Não façam essa conta na calculadora, porque a calculadora vai arredondar e você não vai conseguir saber a questão de... Semanas você vai, mas os dias ele vai arredondar e esse cálculo não vai ficar fidedigno pra você, enfermeira. Então, vamos lá. Lembrando da regrinha aqui, tá? Do começo das séries matemáticas de vocês. Então, 14 por 7, 2 vezes 7, 14. Sobra 0, abaixo 9. 1 vezes 7, 7. Sobra 2. Então, significa que essa gestante está... Opa! Olha a técnica. Idade gestacional de 21 semanas e eu considero esses dois que sobraram aqui. 21 semanas e 2 dias. Essa é a idade gestacional da gestante que tá fazendo o pré-natal com vocês, ok? Não é difícil, vocês só precisam fazer mais treinos, tá ok? Obrigado, não esquece de deixar o joinha lá se vocês gostaram. Deixe os comentários se também não gostaram pra que eu possa aprimorar. Até o próximo.